Oi, eu sou a Karen, da Matéria Pura Farmácia de Manipulação. Hoje, vim falar pra vocês sobre como se preparar pra ter aquele bronzeado o lindo do verão. Já tá com aquela pele dourada, brilhante. Olha, temos várias dicas. A primeira é começar agora a se preparar pra quando a gente for tomar sol. E pra isso, nada melhor do que as cápsulas de beta-caroteno. O correto é tomar uma cápsula por dia, que o corpo já ia absorvendo toda essa vitamina A. Ah, não tem outra maneira? Existe. É só comer bastante cenoura, beterraba, esses alimentos ricos em vitamina A. Mas pra quem não gosta muito e prefere suplementar, as cápsulas de beta-caroteno são uma excelente opção. Você vai tomar todos os dias, no dia que se expor ao sol, uma hora antes. E daí você vai ver, no verão, sua pele vai tá com aquele bronzeado dourado, bonito, que todo mundo vai elogiar. Bom, mas você pode me dizer, Karen, eu não gosto de tomar sol. Matéria Pura também tem essa opção pra essas pessoas. Mas aí, o ideal, antes de qualquer bronzeado, é a gente fazer esfoliação no corpo inteiro. Por quê? Porque o nosso corpo é cheio de células mortas e a gente tem que remover elas. Pra que o bronzeado fique mais bonito, mais elegante. Então, a gente usa o esfoliante da matéria pura. E existe a dica pra quem não gosta do sol, que é um alto bronzeador. Aplicar, na primeira vez, a gente aplica dois a três dias seguidos. Pra depois, sim, a gente vai mantendo ele, aplicando de uma a duas vezes por semana. Isso aqui nos ajuda a sair desse inverno, que a gente tá toda branca, e já tendo uma pele mais bronzeada. Mas, não esqueça, mesmo estando com aquela pele bronzeada do alto bronzeador, ela não exime de você passar o filtro solar. Bom, e mais uma dica. Você tem aquela festa que tá com aquela pele dourada, iluminada. A matéria pura tem o glow. O glow é aquele creme que você passa antes de ir pra festa. Ele dá a sensação de bronzeado e a luminosidade. Então, a matéria pura tem todas as opções pra você se preparar pra esse verão. Não esqueça, temos duas lojas. Em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco, 96. E em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, 2009. Quase esquina com a Doutor Timóteo. Você não consegue vir até nossas lojas? Não tem problema. Temos sempre uma farmacêutica à sua disposição pra lhe atender. Pelo telefone, por WhatsApp, por e-mail. Qualquer meio, a gente consegue falar com você. E enviamos pro Brasil inteiro. Então, venha pra matéria pura. Ou traga sua receita. Então, venha pra matéria pura. Então, venha pra matéria pura. Então, venha pra matéria pura. Tchau, tchau.